O que saiu do seu cargo ontem com essas palavras? Boa noite. Antes de mais nada, eu gostaria, em nome da diretoria do Grêmio, pedir desculpas pela campanha que nós estamos fazendo. Estamos trabalhando duramente, os resultados não aparecem. Hoje, evidentemente, fomos prejudicados pelos seis desfalques que não estavam aqui e contribuiriam muito, tenho certeza. Mas eu faria um apelo, se é que eu posso fazê-lo, para que acreditemos que é perfeitamente possível ser dessa situação. Nos faltam 14 partidas e estamos cinco pontos atrás da zona do primeiro que não cai. Em 2003, faltavam 11 rodadas e estávamos dez pontos atrás e saímos. Logo, é preciso confiança, temos um jogo contra o Juventude, que nós temos que fazer uma boa partida e ganhar. Depois, enfim, estão retornando os jogadores de seleção, do departamento médico. Essas coisas vão se remontar. É preciso acreditar que o Juventude do Grêmio é muito poderosa, faz a diferença e tem que apoiar mesmo quando a situação estiver negativa, eventualmente, no jogo, que vai acontecer. Nós temos ainda muitos jogos a fazer em Porto Alegre e se nós ganharmos esses jogos, mesmo perdendo fora, estaremos saindo da situação complicadíssima. Certamente, vamos ganhar algum jogo fora também. É preciso acreditar muito. Mas, nesse momento, eu sou demissionário do cargo de diretor de futebol, vice-presidente de futebol, porque eu acho importante que a gente dê uma oxigenada. Agora vem uma nova comissão técnica e, enfim, é importante que a gente respire ares novos, crie um fato e toque a vida adiante. Eu quero agradecer muito, muito mesmo, do fundo do coração, a recepção que eu sempre tive dos jogadores, todos eles. Sempre tivemos uma relação muito fraterna, cordial, franca, com todos eles, sem exceção. Quero agradecer muito aos membros da comissão técnica que trabalharam comigo, todos, gente de primeiríssima. E quero agradecer muito ao presidente Romildo e à sua diretoria, que eu faço parte, continuarei fazendo parte como vice-presidente do clube e acreditando no clube, pelo apoio que sempre me deram também. Nós temos uma mudança de ciclo, é muito difícil fazer isso, é realmente muito difícil, eu confesso que não sabia que era tão difícil, mas o clube tem condições de superar esse momento difícil, eu tenho absoluta certeza disso. E reitero, é fundamental que o apoio da torcida não nos falte, não falte ao clube, não falte especialmente aos jogadores. Quando nós tivemos os jogos de Porto Alegre, quando um jogador eventualmente errar uma jogada, porque ele vai estar muito pressionado, aplaudir, suportar, levar o time para diante. Nós já vimos isso em outras situações e a torcida foi fundamental. Não é hora de, no meu ponto de vista, e não é nunca hora de agressões, mas é hora de alento. Se viu hoje aqui, nós mesmos muito esfalcados, muito esforço, muita dedicação, a mesma coisa aconteceu em São Paulo. Mas enfim, nós não tivemos a eficácia e a eficiência de colher um melhor resultado. Tomamos gol sempre no final, mas isso é do futebol, faz parte. Então, desse modo, eu quero agradecer muito a paciência, quero agradecer muitos membros da imprensa, que foram sempre muito gentis comigo, pacienciosos. Não todos, porque enfim, a vida é assim. Mas, enfim, e desejar a todos muita sorte e eu vou estar no primeiro degrau da arquibancada, alentando ao nosso time, alentando ao nosso amado Grêmio. Boa noite, obrigado. É, foi assim que Herman se despediu do cargo de vice-presidente de futebol. Ele continua sendo um membro do conselho de administração, é bom que se diga. Então, ele só deixa de exercer essa função de diretor de futebol, de vice-presidente de futebol, tá, rapaziada? Bom, e aí nos resta do André Watt fazer uma avaliação disso. O Herman, que sempre foi um cara muito solícito aqui com a rádio, sempre tratou muito bem a rádio. Agora, nos últimos tempos, até não tem uma relação amistosa com ele, porque no caso, né, nunca tive, né? Não é que eu deixei de ter, mas nunca tive. Mas contigo ele sempre manteve um diálogo, né, tudo mais. Porém, assim, pra gente poder avaliar as questões de cargo, certamente não foi uma passagem brilhante. Longe disso, foi uma passagem ruim de Marcos Herman como vice-presidente de futebol, né? É, cara, o Marcos Herman, não dá pra questionar o gremismo dele, né? As boas intenções dele com o clube, mas acabou que não funcionou, né, cara? Acabou não funcionando o trabalho do Marcos Herman, ainda que ele tenha tido muita dedicação pra isso. Um cara, como eu falei, um gremista de verdade, um cara sério, uma pessoa íntegra, mas não funcionou. Não funcionou e há muito tempo nós vamos do rebaixamento, né? Eu acho que o grande problema do doutor Marcos Herman foi dar peso muito tardiamente pra situação do Grêmio. Eu acho que ele achou que a gente fosse sair dessa muito fácil, muito rapidamente, acabou, não vou dizer não levando a sério, mas talvez não dando a seriedade necessária que o momento exigia. quando, sei lá, eu tava lá sete rodadas na zona do rebaixamento, o alerta tem que tá ligado, né? Tu passava praticamente meio turno na zona do rebaixamento, enfim, né? Lá pela sexta, lá um terço do turno, tu já tem que, opa, peraí, tem que dar um jeito. E o Marcos Herman sempre acaba falando, não, mas a gente vai acabar saindo e tal, tal, tal. A gente vai sair em setembro, a gente vai sair não sei o quê, tipo... E eu acho que faltou isso mesmo, faltou ele se dar conta do perigo que a gente tava vivendo e parece que o Grêmio acaba acordando muito tarde e talvez não seja mais... não tenha mais tempo suficiente pra sair dessa. Opa, e aí, tudo certo? Isso que tu acabou de assistir foi um corte do Redação, Redação Pachola, que agora vai ao ar de uma maneira mais compacta, digamos assim, né? Dá uma e meia até as duas e meia da tarde todos os dias. Se tu curtiu, não esquece de deixar aquele like maroto, te inscrever aqui no nosso canal e, claro, se possível, clica ali no botãozinho de Seja Membro, tu vai curtir o que tem ali.